O Senhor disse, examinai, vamos ficar todos em pé, se tiver um paralítico perto de você, é a hora sempre de você testar, levanta e anda, e uma hora você vai ver a alegria dele ficar em pé. Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós jogais ser nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra do Senhor, examinai as escrituras, porque vós jogais ser nelas a vida eterna, e Jesus Cristo disse que a vida eterna não é uma quantidade de vida. Jesus disse assim, e a vida eterna é essa, que eu te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então levante bem alto a sua Bíblia, vamos dizer, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber, a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, temos declarado o poder da tua palavra, que nesta noite Senhor, tu concedas ao pregador graça, sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, que teus filhos ó Pai, possam ser esta terra boa, onde a semente caindo possa florescer, para que todos possam viver, a tua vontade, no nome de Jesus, que tu possas salvar, aqueles que ainda não experimentam da salvação, que possa também trazer de volta, aqueles que estão como pródigo na terra distante, no nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Meus irmãos, Jesus Cristo disse assim, no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é aflição? Aflição é aquilo muito parecido, eu não sei se você já foi picado por abelha ou marimbondo, eu já fui várias vezes, quem já foi? É gostoso, não é? É gostoso, gostoso coisa nenhuma, é horrível. Ah, quando eu era criança, gente, como que os marimbondos gostavam de mim? Não sei. Como que as abelhas gostavam de mim? Eu não sei, mas doía, doía. Aí ficava aquele ferrão, não é assim? Aí depois tirava aquilo, aí vinha um alívio, mas por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, você vai ter muitas ferroadas, sabe como? Nem sempre serão abelhas, nem marimbondos, mas muitas vezes você vai ter aflições por causa da esposa, do marido, dos filhos, da sogra, do vizinho, do patrão, do colega de trabalho, do governo, as aflições estão aí e outras áreas também, demoníacas também. Essas aflições, elas podem ser chamadas também de conflitos, conflitos. E conflitos que se não houver a intervenção de Deus, ou se você não escolher o antídoto que está aqui na palavra, você vai sofrer. Hoje pela manhã eu falei e comecei a falar sobre os conflitos da vida. Eu mostrei dois tópicos e muitos versículos, falando em primeiro lugar sobre os conflitos das porfias, das brigas, das rivalidades, dos incintamentos, dos combates, das facções, da discórdia. Depois eu falei muito sobre a discórdia, que é sobre dissensão, aquela dissensão assim, discussão tão acalorada, muitas vezes violenta, aqueles conflitos amargos, aquela luta entre rivais. Mas eu quero tocar hoje à noite o ponto 3 com vocês, que é o conflito que vem pela inveja. Até hoje, eu já orei com o irmão, vocês já confessaram todo tipo de pecado. Pecado de ter roubado, pecado de ter adulterado, pecado de ter mentido, eles vêm. Mas nunca até hoje, vem o irmão dizendo assim, pastor ore por mim, eu sou invejoso. Nunca veio ninguém para confessar o pecado da inveja. Da inveja. E Satanás virou o diabo, sabe por quê? Por causa da inveja. Então é interessante, tão interessante. Inveja. Aquele forte sentimento de desprazer, produzido pelo testemunho, ouvir, de uma certa maneira, a vantagem do outro. Esse forte sentimento de desprazer, produzido pelo testemunho, ouvir a vantagem, ouvir a vantagem, ou prosperidade de outros. Querer, ou fortemente desejar, o que os outros possuem. Vamos ler juntos essa definição de inveja, porque vamos trabalhar em cima dela. Vamos falar? Forte sentimento, não, mas você sabe ler, e fale com a sua boca. Vamos falar? Forte sentimento de desprazer, produzido pelo testemunho, ou ouvir a vantagem, ou prosperidade de outros. Querer, ou fortemente desejar, o que os outros possuem. Quando você abre a sua Bíblia, você vai perceber, como que essa situação, esse conflito cresce. O Salmo 37, o versículo primeiro diz assim. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A iniquidade significa tudo aquilo que vem das trevas, que vem de Satanás, que vem dos seus demônios. Olha o versículo 7, Salmo 37, verso 7 diz. Descansa no Senhor, espera nele. Não te ristes por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Tem pessoas que tem inveja daquele ladrão que ficou e ganhou tanto dinheiro. Alguns tem inveja daquele homem que abandonou a esposa e acabou casando com a mulher do outro. Inveja. Diz a palavra, espera no Senhor. Descansa no Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. O que Deus tem para você? Nem o diabo, nem todos os seus demônios podem roubar de você. A não ser se você der uma brecha ou você jogar fora. Porque Deus te dá. Mas se você não guardar ou jogar fora, você abriu a brecha. Descansa no Senhor. Sabe, a fé cristã não é para você ficar arrancando cabelos e gritando, subindo as paredes. Nada disso. Descansa no Senhor. Muitas vezes você fica olhando para outro irmão. Vocês dois se convertendo na mesma época. Mas quando você começa a olhar a vida dele. Ele já tem caro, você não tem. Ele já casou, você não casou. E aí começa a fazer um paralelo, um paralelo. E aí acaba o quê? A pessoa vai definhando por causa da inveja. Descansa no Senhor. Espera nele. Deus tem o tempo para você, querido. Deus tem o tempo certo para você. Em tudo na vida. Quando você vai colher um fruto, você tem que colhê-lo na hora certa. Se você colher muito verde, você acaba perdendo. Se você colher também muito maduro, você perde. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos guia. O Espírito Santo nos mostra o caminho. O Espírito Santo mostra a hora. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites. Não te irrites por causa do nome que prospera no seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Quando você vê o seu colega, que não é nem crente, endemoniado. De repente ele é levado a uma posição e você fica para trás. Mas você não sabe porquê. Porque a sua hora vai chegar. Sua hora não era aquela. Você tem que entender que a sua vida, às 24 horas, está nas mãos do Senhor. Você tem que entender que Deus te ama. E que Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Se você está na fila e está difícil de chegar, não tem inveja. Talvez você tenha alguém, você que é solteiro, vê suas amigas casando e casa, e casa, e casa. E você acha que não vai casar e tem inveja. E fica falando, podia ela morrer para eu casar com o marido dela. Então, essas situações, essas situações são coisas assim, tão terríveis dentro desse aspecto da inveja. e que não podem. Em Provérbios, capítulo 3, o verso 31. Todos acompanhando aqui na Bíblia. Provérbios, capítulo 3. O verso de número 31 diz assim, Não tenhas inveja do homem violento. Nem siga nenhum dos seus caminhos. Tão interessante. Não tenhas inveja do homem violento. Nem siga nenhum dos seus caminhos. Não adote os caminhos dele. Nenhum dos seus procedimentos. Caminhos aqui são procedimentos. Não tenhas inveja do homem violento. Nem siga nenhum dos seus caminhos. O violento é aquele que vai arrebentando tudo. É aquele que passa por cima de todos. É aquele que pisa. E muitas vezes a pessoa fica com inveja daquela pessoa. E aqui é a palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando. É Deus que falou. E é para nos proteger. Não tenhas inveja do homem violento. Nós estamos falando sobre os conflitos da vida. E os conflitos da vida passam exatamente por essa questão da inveja. Provérbios capítulo 14. O versículo 30. Provérbios 14. O verso de número 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. Mas a inveja é o quê? A podridão dos ossos. Quando uma pessoa começa a alimentar a inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo. O que é o ânimo sereno? Tem uma vida calma. Tem uma vida serena. Tem uma vida bonita. Tem uma vida de paz. Uma vida serena. O cristão tem uma vida serena. Mas diz assim. O ânimo sereno é vida do corpo. A pessoa tem saúde. Ela tem vida. Vida. Mas diz assim. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Nossos ossos mantêm a nossa estrutura. Não é assim? Se não tivesse ossos. Nós iríamos virar igual o quê? Igual cobra, né? Assim. Que não tem um esqueleto direitinho igual o nosso. Para ficar em pé. Aqui quando você lê isso. O ânimo sereno. Ânimo é vida. Ânimos é a nossa alma. O ânimo sereno é vida do corpo. Mas a inveja, ela apodrece os ossos. Apodrece os ossos. Tudo na vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. E nossas escolhas morais estão aqui. E esse conflito a respeito da inveja é alguma coisa que suga a vida. E algo que nós temos que ter na nossa história é vivermos tão livres, tão soltos, para que isso não aconteça. O ânimo sereno, sereno. Tem gente que grita à toa. Tem gente que tem um estupim tão curto, mas tão curtinho, mas tão curtinho. Explode à toa. Tenha, querido. Um estupim de quilômetro, sabe como? Leva muito tempo para estourar. Tem gente que estoura na hora. Ele explode na hora. E por causa disso, os conflitos brotam. E os conflitos da vida que nós estamos trabalhando em cima. O ânimo sereno é vida do corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 23, o verso 17. Provérbios 23. O verso 17. Não tenhas, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Mas antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Não tenhas inveja dos pecadores. Ah, aquela artista da TV. Ah, querido. Se a pessoa não tem Jesus. Você tem inveja de quem não tem Jesus? Não tenhas no teu coração. Não tenhas no teu coração inveja dos pecadores. Antes, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é ficar com medo do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria da sabedoria da sabedoria da sabedoria da sabedoria. Por isso diz, não tenhas no teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor é o princípio da sabedoria 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 do que está aqui. Cruel e impetuosa é a ira. Cruel é o furor, o rancor. Rancor. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir a inveja? Tem gente que tem muita facilidade para administrar o grito do outro. Tem pessoas que tem muita facilidade de não abrigar e guardar no coração mágoas. Tem pessoas que tem facilidade a respeito. Ele trabalha isso muito bem. O rancor, a mágoa. Mas agora diz algo aqui assim. Mas quem pode resistir a inveja? A inveja traz muito mais desgraça do que o rancor. Do que a briga. A inveja. Por que que as nações brigam uma com a outra? Por causa da inveja. Por que que muitos casamentos acabam? Por causa de que? Da inveja. marido fica invejando a mulher do outro. Ou a mulher fica invejando o marido do outro. Mas vamos só entendendo. O poder da inveja. O poder da inveja. Por que ele, não eu? Por que foi ele, não eu? Por que que ele que recebeu, não recebi? Por que fizeram festa de aniversário para ele e não fizeram para mim? Por que que não me deram lugar e outro sentou no meu lugar? A nossa vida, querido. As pessoas não estão entendendo hoje o que é ser igreja. As pessoas acham que igreja é para a pessoa ganhar caminhão, ganhar casamento, ganhar isso, ganhar aquilo. Deus pode dar tudo isso. Deus dá. mas basicamente o poder do evangelho é nos transformar a imagem de Jesus aqui na terra. A palavra cristão não significa aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão significa aquele que tem a natureza de Cristo. Se você falar um elefantinho, passa na sua cabeça a figura de um elefante. Se você fala um cachorrinho, passa na sua cabeça a imagem de um cachorrinho. E a palavra cristão é Jesus. Por isso que a palavra diz Cristo em vós. É o que? A esperança da glória. Quando você percebe até a morte de Jesus o que levou os judeus a matarem Jesus e os sacerdotes fazerem tudo aquilo até levarem a cruz foi por causa de que? Por causa da inveja. Romanos capítulo 13 o verso 13 Romanos capítulo 13 o verso de número 13 Romanos 13 verso 13 diz assim Andemos dignamente Romanos capítulo 13 capítulo 13 o verso 13 Andemos dignamente como em pleno dia não em orgias bebedices não em pudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes essa palavra ciúmes aqui não é esse ciúme que você está pensando é a mesma palavra para inveja inveja como eu disse até hoje nunca ninguém me procurou para confessar o pecado da inveja nunca tudo que é tipo de pecado que você já imaginou já tem gente que veio falar comigo mas nunca apareceu ninguém dizendo assim pastor me ajude eu estou vivendo esse pecado o pecado da inveja quando diz aqui andemos dignamente como em pleno dia em pleno dia quando o sol está no seu zênite e quando o sol está no seu zênite ao meio dia se você olhar um poste ele não tem sombra ao meio dia não tem sombra não tem sombra ao meio dia do horário certo no horário de verão não presta não meio dia não tem sombra mas quando vai dando uma hora você vai vendo vai a sombra mas ao meio dia quando o sol está no seu zênite não tem sombra andemos dignamente como em pleno dia não em orgias e bebedices não em impudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes só que essa palavra ciúme aqui tem nada a ver de marido e mulher é exatamente inveja 1 Coríntios capítulo 3 o versículo 3 1 Coríntios capítulo 3 verso 3 a igreja de Corinto era uma igreja igual a outra igreja mas entre elas tinha irmãos e alguns ficavam assim eu sou melhor do que você aí outro já começou a trabalhar com invejas então a escritura está aqui para exatamente trazer esta realidade diz assim por que havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo os homens por quanto havendo entre vós ciúmes e essa palavra ciúme aqui é inveja muitas vezes você entre os músicos é um lugar assim muito frágil muito frágil satanás ele era o regente da orquestra celestial tão interessante isso os instrumentos as músicas estavam nele também mas brotou o que? a inveja e ele disse por que ele e não eu? por que ele e não eu? aonde começou o pecado dentro do coração dele exatamente por causa da inveja 1 Coríntios 13 verso 4 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 é uma descrição do amor e diz assim o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana não se ensoberbece e essa palavra que ciúmes é a mesma palavra inveja o amor é paciente é benigno o amor não arde em inveja inveja não se ufana a estufa a barriga eu sou eu quero aparecer sabe é tão interessante isso sempre você deve ser sempre o último sempre o último deixe alguém deixe alguém te trazer lá da frente lá de trás o último seja sempre o último nada deixe que o holofote sempre caia sobre Jesus e sempre o outro você sempre vai trabalhar assim o amor é paciente o amor é benigno o amor não arde em ciúmes em inveja arder sabe o que é é aquilo que vai queimando por dentro queima por dentro vai queimando queimando e explode explode e quando explode o conflito está estabelecido e quando o conflito está estabelecido é tão complicado o amor não arde em ciúmes o amor não arde em inveja um outro conflito que é um conflito da vida é a paciência vamos falar paciência outra vez paciência vamos falar assim ô paciência vamos falar ô paciência outra vez ô paciência agora o que é paciência a capacidade de persistência calma compreensão tolerante indulgência tolerância de algo alguém por um período de tempo sem reclamar embora não necessariamente sem incômodo vamos ler isso aqui para ficar bem claro vamos falar sobre paciência vamos falar faça assim com o dedo para você ler bem vamos falar a capacidade de persistência calma compreensão tolerante indulgência tolerância de algo ou alguém por um período de tempo sem reclamar embora não necessariamente sem incômodo é fácil ter paciência? não não é fácil não é fácil nós queremos ser tudo como? na hora tudo na hora tudo na hora tudo na hora eu lembro da época do telefone na minha casa não tinha telefone na avenida da fosse pena ficava telefônica bem pertinho da prefeitura tem aquele prédio ainda a gente ia lá na telefônica saia de casa e ia lá na fosse pena você entrava você entrava numa fila para pegar uma ficha e quando chamasse o seu número de ficha aí você entrava na cabine para fazer um interurbano para você ligar para Betinho ficava uma hora quase hoje se na hora que você aperta demorou dois segundos você já arranca o cabelo querido paciência vamos falar paciência vamos ler de novo essa definição para ficar bem dentro do seu coração a capacidade de persistência calma compreensão tolerante indulgência tolerância de algo ou alguém por um período de tempo sem reclamar embora não necessariamente sem incômodo está aqui na bíblia salmo 37 verso 7 a 9 salmo 37 verso 7 até o versículo 9 olha como está escrito descansa no senhor espera nele não te rites por causa do homem que prospera no seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus designos deixa a ira abandona o furor não te impacientes certamente isto acabará mal porque os malfeitores serão exterminados mas os que esperam no senhor possuirão a terra guarde no coração isso querido descansa no senhor vamos falar descansa no senhor não tem coisa melhor do que você esperar a hora de deus na sua vida tudo vai chegar tudo vai chegar descansa no senhor mas tem gente que não consegue descansar no senhor tem gente que é imediatista descansa no senhor espera nele esse esperar aqui não é uma questão de relógio não é uma questão de dias semanas meses anos esperar aqui é ver deus como a resposta é ver deus como a solução descansa no senhor espera nele não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho não fica bravo com aquele outro que passou na sua frente não fica bravo porque o outro foi colocado no seu lugar e você foi preterido espera Deus sempre tem o melhor para a sua vida muitas vezes o seu namoro acabou seu noivado acabou mas eu sabia quem sabe aquele noivo ia virar um capeta na sua história e você fica bravo mas Deus conhece não apenas o presente Deus conhece o futuro também sua vida está nas mãos de Deus Deus tem o melhor para você você pode entender agora você vai entender depois muitas vezes você vai chegar e perdeu o voo e depois ficou sabendo que o avião caiu aí você dá testemunho mas antes você xingou tanto porque o trânsito estava vocês não estão compreendendo? aqui a palavra diz descansa no senhor espera nele não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus designos tanta gente que leva mal seus maus designos vai até o final com coisas tão erradas tão pervertidas e o verso 8 diz assim deixa a ira vamos falar? deixa a ira tem pessoas que dizem assim eu sou enfesado sabe o que é enfesado? é cheio de cocô é cheio de fezes a palavra enfesado é essa está cheio de fezes você não sabia não, né? quantas vezes você falou que estava enfesado, hein? tinha que ir era para o banheiro é outra coisa deixa a ira deixa a ira vamos falar? deixa a ira abandona o furor abandona o furor você sabia que para fazer cara feia aquela cara de ira você tem que usar tantos músculos na sua face mas para sorrir é tão simples para sorrir é tão simples deixa a ira abandona o furor não te impacientes certamente isso acabará mal porque os malfeitores serão o que? exterminados dura muito pouco tudo na vida é isso quanto que durou? quanto que durou? tem coisas que duram muito pouco quanto que durou? e diz assim mas os que esperam no Senhor possuirão a terra e quando fala a terra é possuir tudo que a terra tem é tudo aquilo que Deus criou para o seu prazer tudo que Deus criou para o seu prazer está aqui dentro dessa palavra terra não é que você vai trabalhar agora e vai comprar uma fazenda aí daqui a pouco aquela fazenda o pedaço a pessoa já quer um outro pedaço dela e já vai crescendo pedaço com pedaço não é nada disso terra aqui é você possuir tudo que Deus criou para você é você desfrutar de tudo que Ele fez de tudo que Ele tem de um modo tão glorioso para a sua própria vida inveja mas agora nós estamos trabalhando em cima da paciência vamos falar? paciência outra vez paciência Eclesiastes capítulo 7 depois de provérbios é Eclesiastes Eclesiastes capítulo 7 versos 8 e 9 Eclesiastes capítulo 7 versos 8 e 9 diz assim Eclesiastes 7 8 e 9 melhor é o fim das coisas do que o seu princípio melhor é o paciente que o arregante não te apreces a irarte porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos o insensato é o tolo o insensato é esse que explode melhor é o fim das coisas do que o princípio vocês já ouviram me ouvir falar milhares de vezes aqui tudo na vida como termina é que conta tem pessoas que começam muito bem e terminam muito mal outros que começam muito mal e terminam muito bem por isso diz aqui melhor é o fim das coisas vai melhorar meu irmão vai melhorar você tem que encher o coração disso os conflitos da vida brotam vem mas aqui está melhor o fim das coisas que o seu princípio melhor é o paciente do que o arrogante o arrogante é cheio de empafa e tudo mas o paciente ora vai chegar Deus tem o melhor para a sua vida você não chegou ainda porque ele está preparando o melhor para você minha irmã se você não casou ainda Deus está preparando aí o seu noivo para ser seu marido um homem de Deus a mesma coisa o rapaz também mas você tem que ajudar também porque você fica só esperando não você tem que dar uma olhadinha você tem que sentar mais perto sabe como então na igreja é o melhor lugar porque é o lugar onde as pessoas se casam onde começa tudo aqui dentro da igreja as moças mais lindas do planeta sabe onde estão na igreja da lagoinha os sapatos mais belos mais capazes estão aonde aqui na igreja da lagoinha você pode dar um aplauso sim onde você acha que eu achei minha esposa onde você acha que eu achei que eu achei minha esposa qual igreja a Gerenata aqui deu para você guardar no coração eu não quero ser tão literal nisso eu estou espero que você esteja entendendo o que eu estou falando guarde-os no seu coração mas as moças mais lindas do planeta estão aqui os rapazes mais glamourosos estão aqui só teve um aleluia quantos sapatos solteiros estão aqui fica em pé todos solteiros vamos ver quem é solteiro é solteiro que quer casar porque solteiro que quer casar olha só moças olha só olha quando terminar a reunião procure um deles e diz olha eu te vi em pé eu prefiro celebrar casamento do que funeral muito mais eu gosto muito mais de pregar em casamento do que em funeral mas olha eu não estou brincando não estou falando de uma forma clara porque está escrito melhor é o fim das coisas do que seu princípio melhor é o paciente do que arrogantes não te apreces desenhar porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos o insensato é aquele que não tem um senso direito lamentações é um livro só de lágrimas se você torcer é só pranto lamentações 3 versos 26 e 27 jeremias é chamado profeta chorão mas essas lágrimas aqui você precisa entender jeremias capítulo 3 verso de número 26 e 27 nós estamos falando sobre paciência e ele diz assim bom é aguardar a salvação do senhor e isso em silêncio lamentações capítulo 3 verso 26 vamos falar bom é aguardar a salvação do senhor isso em silêncio 27 bom é para o homem suportar o julgo da sua mocidade o julgo da sua mocidade o julgo da sua mocidade julgo o que é antigamente não tinha automóvel igual a gente tem os carros eram carros de boi tinha também os cavalos que puxavam o julgo era a canga que a má colocava no pescoço de um boi e de outro boi para puxar o carro de boi assim a canga Jesus chamou assim vinde a mim todos vós que está descansado sobre a recada e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas e Jesus chama para pedir para você andar no julgo dele ele abaixa o pescoço coloca aqui e você coloca do lado onde Jesus vai ele puxa você mas muitas vezes você fica esperneando querendo ir para outro lado mas o julgo de Jesus é suave o julgo de Jesus não é uma escravidão por isso diz assim bom é para o homem suportar o julgo da sua mocidade o julgo da mocidade do homem é ele manter a sua santidade manter a sua pureza manter a sua integridade moço crente não vai para a prostituição moço crente tem a mente pura moço crente cheio do Espírito Santo toda mulher toda mãe quer que a sua filha case com um moço crente um moço que tem a vida de Deus um moço que tem pureza na história então por isso que diz assim bom é para o homem suportar o julgo da sua mocidade então ensine seus filhos a terem integridade muitas vezes as pessoas já vêm convertir quando vêm para o evangelho já vieram com uma vida assim tão torta de um passado tão assim difícil mas no momento quando converteu seu passado zerou seu passado acabou o sangue de Jesus levantou a sua história acabou uma prostituta que podia ter dormido com a torcida toda do Atlético quando ela converte ela se ficou tão santa quanto a Virgem Maria porque Deus a vê como se ela não tivesse cometido o único pecado é a mesma coisa com você nós temos aqui na igreja um ministério com prisioneiros nós vamos para as cadeias só na cadeia lá de patrocínio nós batizamos há poucos dias 350 aqui do outro lado nós batizamos já mais de 2 mil hoje pela manhã estava conversando com um rapaz aqui lindo crente agora mas se você olhar o currículo dele marcado por assassinatos cumpriu a pena ficou lá na cadeia tantos anos mas houve o dia que Jesus entrou ele pagou o que devia a pena que o juiz deu ele cumpriu mas agora o senhor o vê de um modo diferente por isso que está aqui bom é para o homem suportar o julgo da sua mocidade conflitos os conflitos estão aí e precisam de uma certa de uma forma assim bonita ter a intervenção do senhor em lucas capítulo 12 versículo 12 lucas capítulo 12 o verso de número 12 diz assim a palavra do senhor lucas capítulo 12 o verso de número 12 porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis de dizer naquela hora paciência se você não sabe o que vai falar continue esperando porque diz aqui o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer tem coisas que você vai ter que confrontar na vida mas se você for confrontar na força da carne uma ação provoca outra reação mas se você experimentar o Espírito Santo vai te mostrar querido o Espírito Santo mora na sua vida o Espírito Santo vai te guiar a todas as coisas o Espírito Santo vos ensinará naquela hora que hora? naquela hora que você quer explodir naquela hora que você quer exatamente perder a paciência naquela hora que você está querendo chutar o balde naquela hora que as coisas estão assim tão difíceis naquela mesma hora fale comigo naquela mesma hora outra vez naquela mesma hora outra vez naquela mesma hora as coisas que deveis de dizer crente não tem cisma você é guiado pelo Espírito são guiados pelo Espírito são filhos de Deus o Espírito Santo vai ensinar você quando você for fazer um negócio se você não tiver paz naquele momento não assine nada não a paz é o hábito de Cristo no nosso coração se você não tem paz paz uma doce paz te envolvendo você sabe crente não tem cisma você é guiado pelo Espírito e a palavra diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos do Senhor então nessa questão agora que estamos vendo aqui da paciência romanos nós lemos capítulo 12 versículo 12 vamos ler aqui de novo romanos capítulo 12 o verso de número 12 eu preciso que isso fique bem dentro de você romanos 12 12 paciência diz assim recosijai-vos na esperança sede pacientes na não na minha bíblia está escrito assim sede pacientes na tribulação como é que está escrito na sua bíblia como está escrito sede pacientes aonde na tribulação recosijai-me na esperança tenha certeza essa situação vai mudar essa crise vai acabar essa doença não vai existir mais na sua vida e por isso diz recosijai-me na esperança a esperança é aquilo que meus olhos não viram ainda mas eu posso regozijar fé é você chamar existência as coisas que não são como se já fossem é de você ver seus filhos todos salvos é ver você casado é ver você prosperando é ver você cheio disso por isso diz regozijai-vos na esperança sabe o que é regozijar? é você fique em pé no seu lugar pule no seu lugar dê um aplauso bem alto regozije regozije as coisas são difíceis regozije ensinar esperança você não está vendo mas você pode regozijar agora você pode regozijar agora regozijai-vos na esperança por quê? porque Deus é o Deus de esperança o diabo quer fazer viver só você lá pra baixo a esperança Deus é o Deus da esperança regozija-vos na esperança agora sede pacientes na tribulação se você acha que você vai casar amanhã querido tira o cavalinho da chuva não é amanhã tem toda uma caminhada o namoro o noivado comprar enxoval e muita coisa por isso diz sede pacientes na tribulação só vai pra cama depois de casado na oração o quê? perseverante não para de orar não para de orar esses moços que ficam em pé aí pra casar não para de orar meu não para de orar começa a orar assim se eu dá-me uma esposa vem cá olha que moço bonito gente você tem namorada já? não tem não fala idade não eu estou brincando só pra vocês entenderem guarde no coração isso regozijar na esperança sede pacientes na tribulação na oração o quê? perseverantes romanos capítulo 15 os músicos tomem seus lugares versos 4 e 5 romanos capítulo 15 fica em pé que nós já vamos ler pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos o quê? esperança pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos o quê? esperança Mero Coríntios capítulo 13 os músicos cheguem bem pertinho Mero Coríntios capítulo 13 o verso de número 4 e 5 é uma descrição do amor e começa dizendo assim vamos ler juntos Mero Coríntios 13 e 4 vamos ler o amor é paciente é benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana não se soberdece não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses não se exaspera não se ressente do mal mas vamos parar aqui a primeira virtude que encontramos aqui do amor qual que é? o amor é paciente vamos falar? paciente outra vez paciente Colossenses capítulo 3 versos 12 e 13 Colossenses capítulo 3 versos 12 e 13 revestivos revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de eternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longa animidade suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro assim como o Senhor vos perdoou assim perdoai vós para viver isso do modo como o Senhor nos perdoou nós devemos perdoar e nós temos exemplos de paciência Isaac Moisés Davi Jó Simeão Paulo mas agora põe sua Bíblia no banco sobre os conflitos da vida o próximo passo que vamos trabalhar é um que você não pode desprezar mas não vamos falar agora que é sobre o perdão dar perdão é uma opção quando o marimbondo me picava enquanto eu não tirasse o ferrão dele ficava doendo mas quando eu tirava o ferrão o alívio chegava se Deus permitir semana que vem nós vamos estar trabalhando sobre o perdão nós somos como uma pedra que Deus está como escultor transformando uma pedra na imagem do seu filho cada dia você está mais parecido com Jesus e nessa noite você aprendeu sua aprendizagem quando a mudança de comportamento comportamento dê a mão irmão que está ao seu lado perceba que ninguém é para ficar sozinho se você vê alguém sozinho se aproxime para todos ficarem com as mãos dadas pelos corredores e ore cantando essa verdade dizendo assim a esperança para o ferido como árvore cortado marcado pela dor ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer há esperança para você ao cheiro das águas as brotarás como planta nova florescerá seus anos se renovarão não cessarão os seus frutos e viverá a esperança para o ferido como árvore cortado marcado pela dor ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer há esperança e no chão não cessarão os seus ramos se renovarão não cessarão os seus ramos os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova florescerá seus ramos se renovarão se renovarão cessarão cessarão os seus frutos e viverá coloque coloque suas mãos sobre seu coração olhe pra mim que nessa hora ninguém mova no seu lugar não sai porque se você sair do seu lugar você quebra esse espírito da presença do pai de uma forma tão intensa olhe pra mim a nossa fé não é uma religião a fé cristã é um relacionamento com Deus muitas vezes você acha que Deus está lá em cima tem pessoas que oram e dizem ó Deus todo poderoso que estás assentado no alto e sublime trono mas hoje ele habita em nós é ele que nos capacita nessas horas de conflitos nessas horas quando você satanás vem e diz você não pode levar desaforo pra casa você tem razão mas você tem a razão e a outra deixe nas mãos do pai você aprendeu hoje algo coloque isso dentro do seu coração não seja ouvinte da palavra mas praticante da palavra você é essa pessoa única Deus fez uma forma pra você mas depois ele quebrou essa forma e colocou você na forma dele você hoje tem a forma de Jesus por isso que a palavra diz Cristo em você é esperança da glória foi isso que Paulo dizia sempre não sou mais quem vivo mas é Cristo que vive em mim e esse viver que vivo na carne vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim na Bíblia é um versículo que diz que a natureza geme Belo Horizonte geme Minas Gerais geme o Brasil geme o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus e como é a manifestação dos filhos de Deus é você chegar amanhã no seu trabalho com um sorriso no coração é você abrindo mão de tantas coisas é você procurando perdão é você buscando restauração é você buscando viver e permitir que ele viva a vida dele na sua vida esse é um milagre é você eu não conheço todos que estão aqui eu não conheço aqueles que estão nos assistindo agora mas eu sei que Deus te conhece tanto eu sei que ele pode mudar a sua história ao momento quando você pode tomar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador quem sabe você é alguém que andou nos caminhos dele e como um pródigo saiu de casa foi iludido foi para uma terra distante nessa terra distante que tinha para você depois de ter perdido tudo foi apenas comer comida de porcos lavagem resto vai bater uma saudade você veio hoje aqui e Deus quer selar essa sua volta feche seus olhos ore comigo dizendo Senhor Jesus eu sei que o Senhor me ama o Senhor me ama eu reconheço que eu sou um pecador mas eu quero a nova vida eu abro meu coração eu te convido Jesus entra agora na minha vida eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador e eu Jesus que andei contigo mas me afastei agora eu volto nas certezas do teu abraço e do teu perdão continue com seus olhos fechados eu quero fazer uma oração sozinho você não vai repetir eu quero orar por você por você que orou comigo dizendo Jesus entra na minha vida eu me entrego a ti ou você que estava afastado dos caminhos dele vai voltar ao seu primeiro amor voltando eu quero orar para que eu ore por você sem constrangimento algum Deus está aqui eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador ou você que volta aos caminhos dele levante bem alto a sua mão o mais alto que você puder isso é exatamente para envergonhar Satanás levante bem alto a sua mão eu preciso ver a sua mão para orar por você lá na galeria você que hoje volta aos caminhos dele ou você que hoje o toma como seu Senhor e Salvador erga bem alto a sua mão isso eu estou vendo essas mãos erguidas aqui embaixo levante bem alto a sua mão nós vamos cantar uma música agora dá-me um coração igual ao teu enquanto estivermos cantando essa música eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos saiam dos seus lugares venham até aqui sua perna vai pesar uma tonelada mas dessa hora de você vir à frente pode vir esse é o momento de Deus para a sua vida filha esse é o momento de Deus para você esse é o momento de Deus para você você que está aí no seu lugar saia do seu lugar quantos crentes estão aqui levante a mão fale para a pessoa que está ao seu lado ninguém é sentado só o paralítico é hora de batalha espiritual é hora de guerra espiritual deixe seu lugar e venha é esse o momento de Deus para a sua vida também é esse o momento de você ser transformado é o momento de você também tomar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador só Ele para te dar um novo coração só Ele para te capacitar para viver assim nosso telefone está aí 3429 9550 queremos que você ligue para nós temos aqui todos os celulares de uma operadora para que você possa ligar de graça queremos abençoar a sua vida se você está aqui em Belo Horizonte vem estar conosco amanhã às 19h30 queremos entrar em contato com você queremos orar por você e deixar a sua vida no coração do Pai nós vamos orar nesse instante por vocês que estão aqui a pastora Dinamarca vai fazer uma oração por você você que está aí na sua casa esta é a hora de você também talvez esses conflitos todos Deus pode zerar todo o seu passado aquele que está em Cristo passa a ser uma nova criatura as coisas velhas passaram tudo é novo igreja estenda as mãos agora é hora de batalha espiritual estas vidas estão aqui estão saindo das garras de satanás quebramos o poder das trevas agora igreja ministrando sim Deus amado obrigada Deus porque o Espírito Santo falou mais alto do que todas as vozes malignas que prendiam essas vidas e cada uma delas ouviu o Senhor e disse sim sim Pai nós declaramos que está selado essa decisão está selado esse compromisso e que toda obra das trevas todo levante do inimigo está quebrado agora em nome de Jesus toda aliança todo pacto tudo aquilo que foi feito para manter essas vidas cativas está quebrado e anulado no sangue de Jesus oh Deus maravilhoso nós ligamos cada uma destas vidas ao Senhor Pai nós declaramos mesmo que cada nome está escrito no livro da vida e aquele que andou longe dos caminhos do Senhor hoje está sendo renovado seu coração está sendo aquecido oh o amor do Senhor está brotando novamente não só o desejo por uma vida com o Senhor mas o desejo de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Pai sonhos restaurados alegria renovada esperança grandiosa sobre cada vida Deus obrigado Pai nós ministramos a força o poder do Senhor está sobre essas vidas muito obrigado Pai que nenhuma destas vidas se perca que todas elas encontrem um grupo de crescimento uma célula para se integrar ser acolhido amado e crescer e romper espiritualmente muito obrigado pela festa que há nos céus e pela alegria que nós sentimos nessa noite por cada um em nome de Jesus amém 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 glória a Deus tudo pra vocês agora é novo você tem agora até uma nova família que vai cuidar de você que te abraça nós não temos uma religião temos um relacionamento e você não veio para um sistema você veio para uma família que ama você que vai cuidar de você para marcar esse tempo a pastora Dinamar e outros irmãos vão descer com você até uma sala eu tenho um presente para entregar para você então por isso eu quero que vocês desçam para receber esse presente agora igreja dê a mão irmão que está ao seu lado levante bem alto a mão dele dê as mãos pelos corredores também nós estamos iniciando uma nova semana essa semana pode e será a semana mais linda da sua vida porque é a semana que você tem para viver meu irmão o que você ouviu hoje seja guiado pelo espírito agora a maior alegria que há no céu é esse espetáculo que você está vendo mas só que hoje à noite você podia estar vendo aqui seu marido seus filhos seus colegas de trabalho você podia estar vendo aqui agora descendo ali até aquela pessoa que te feriu e te magoou muito na história Deus não faz acepção de pessoas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio querido a maior alegria que você pode ter é mudar o caminho de alguém é você levar o evangelho então nossa reunião o culto não vai terminar culto não termina as reuniões de culto começam e terminam mas que você hoje possa cantar exatamente essa verdade eu preciso do Senhor hoje e sempre diga comigo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu preciso de Deus preciso preciso de Ti preciso do Teu perdão preciso de Ti preciso de Ti levanta o meu coração a Bíblia a Bíblia